Nordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado, que começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre. Skizit! É só um sonho. Ele está no barco furado no meio do nada. É isso. E salve, salve, galera. Beleza? Quem fala é o CK. A gente está aqui para mais um capítulo. Agora é o capítulo 4, né? Se não me engano, aqui do Resident Evil 4. E vamos atender o telefone. É isso. Desligou. É certo. Capítulo 4 começando. E assim, lembrando, no último capítulo a gente lutou contra o bicho da água. A gente chegou à igreja. A gente fez algumas missões. E agora, de fato, a gente vai achar a chave e ir atrás da Ashley. Peguei um chapéu. Ah, o chapéu do tiozinho, né, gente? Coitado dele. Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa ali? Não. Mais um, menos um. Nada. Então é isso. A gente vem aqui. Pegar pólvora. Mano, sinto que a gente está chegando. Nossa. Mas só deixa eu ver onde eu estou. Só para eu me... Nossa, para que ficou, né, tesouros no lago. Que triste. A gente está, a chave da igreja está aqui logo na nossa frente. Depois a gente vai ter que dar um rolezinho. Mas vida que segue. O que é isso aqui? Só para a gente... O que é isso? Não dá para saber o que é isso. Então a vida é isso. Se não dá para saber, a gente não sabe. Vamos lá. Tranquilão. Assim, o jogo está muito bom. E aparentemente agora é uma parte mais... Macabra, né? Eu estou ouvindo vocês aí, irmão. Que brisa! Que brisa! Que brisa! Opa, achamos uma... Uma planta vermelha e uma amarela. Fabricar. Vamos fazer isso aqui. A gente só vai precisar de uma verde agora. Fabricar. Mais uma lição de pistolinha. Para fazer sem espaço. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou equipar isso daqui. Eita, que bagulho tenso. Perseguir-me. O quê? Ah, baratinhas. Com chicote. Nossa, tomei logo uma. Começamos bem, né? Caraca, primeira morte. Fraqueza de uma plaga. Os paradis e descrevejos dos inimigos são vulneráveis à luz intensa. Ai, mas que me tem luz... Tá bom. Gente, você... Ah, uma flashbang, por exemplo. Se eu vim aqui e meter um flashbang nele... Já é. Ficou doido. Vai, vai. Falou, queridão. Bom. Pelo menos essa vez a gente não morreu, né? Eu tô com cura? Eu tenho cura aqui sim, né? Pronto. Fabricar, munição... Não. Ah, outro! Sai, 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 sai. Toma. Agora deu mais certo, né? Nossa, a outra foi só duas chicotadas, né? E aquele abraço. Aí está bom, tá bom. Vamos que vamos. Ó, vou te falar que susto, susto. Eu não tive tantos. Quanto eu tive no sete e no oito. Sete e oito são mais... Peraí, o sete eu acho que é até mais que o oito. Só porque eu falei, eu vou ter que entrar numa caverna escura, né? Não tem outro caminho? É isso mesmo. Acho que eu poderia ter que pular no lago e tal. O que tem aqui, ó? Galera rezando na parede. É, eu também pergunto isso. Que bagulho esquisito. Algum tipo de santuário? Também acho. Santuário, culto, olha. A mesma marca da igreja. Também. É verdade. O que eu tenho que fazer? Até colocar um objeto aqui e um objeto ali. Tá bom. É o lago. É o lago. E aí tem os bichos. Não. Vai. Ah, tá. Perdi sem querer. Tá. Investigue os dois locais. Entendi, entendi. Com certeza que tem alguém aqui comigo. Vamos abrir aqui. Temos uma... Chave do antigo santuário. Entendi. Entendi. Pegamos e pegamos mais uma missão secundária. Venda um ovo de galinha dourado. Caracas. Dourado. Eu tenho ovo de galinha dourado? Não, eu tenho ovo de galinha normal. Se eu pintar ele de dourado, será que conta? Tá. Aí, pegamos um novo barquinho. Calma aí. Pronto que eu tenho que ir. Tá, eu tenho que vir aqui desse lado e ir lá do outro lado da vida. Tá, primeiro eu vou pra cá. Depois a gente vai pra lá. Entendi. Aqui eu... Interessante, interessante. Aqui eu precisava de uma chave. Agora eu tenho uma chave. Olha só que legal. Negócio de bronze. Vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar as armas e equipamentos, né? Pois não sabemos quem iremos enfrentar agora. Muito bom, estranho. Tem novidade aqui pra você. Oh, tem. Muito obrigado, cara. Ó, a gente tem agora a máscara. Ó, aumentar a maleta pra ter mais recurso. Precisa de mais um. Nossa, uma mira de sniper. Brabo. Interessante. Outras coisas... Nossa, eu posso comprar, só que eu não tenho nem espaço e nem dinheiro pra isso. Eu tô ligado. Oferta especial. O que que é isso? Minas aderentes. Ah, pra colocar nas flechas, né? Interessante. Eu vou comprar essa aqui só porque... Bom, aperta-se, Cris. Tenho uma ótima seleção à venda aqui extra. As flechas vão começar a ser... Inquens valiosos não servem pra nada. Ah, não. Como não? Obrigado. Perfeito. Você é mesmo profissional. Mas agora eu vou ser de confiança. Posso ajudar com algo mais? Eu vou pegar. De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. Mira laser. Máscara elegante. Eu perco esse aqui. Ah, eu acho que eu fiz besteira. Mas tá bom. Obrigado, obrigado. Não, é aqui, ó. Eu achei que eu tinha comprado a maleta maior, mas não é. Eu acho que eu comprei só a maleta mais bonita. Nossa, bom. Vacilo, vacilo. Vacilo total. É, espaço. Aí vem aqui. Espaço. Vem aqui. Espaço. Beleza. Boas vindas. Deixa eu ir aqui. Vendo isso aqui por um preço bem amigável. Um belo negócio. Vendo isso aqui também que eu não vou usar pra nada. Safira azul eu guardo. Tá. Agora eu tenho 40 mil em moedas de ouro que valem mais do que dinheiro. Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Vou fazer o seguinte, melhorar isso aqui. Vou fazer o quê? Vou aumentar. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. Vou fazer o seguinte, munição. Esse trabalho é questão de destreza extra. Um pouco já faz diferença. Boa sorte, mas é isso então? Boas viagens. Muito obrigado. Aí eu salvo. E vamos embora. Só ficou mais bonita, só. É isso. Munição de pistola. Pesetas. Eu vou ficar com a minha maleta aqui da pesetas, né, meu? Que isso? Eu tô precisando de dinheiro. Pra comprar aquela bazuca maravilhosa. Beleza? Ela perde um pouco a graça do jogo? Perde um pouco a graça do jogo, mas, né? Até eu juntar o dinheiro. Vale mais pro último chefe. Temos tudo que precisamos. É isso aí. É isso aí. Onde que é que eu tinha aqui? Ah, tá ali na frente. Eu vim pro lugar errado, mas tá bom. Aproveita que a gente tá aqui, né? A gente descobre o que tá rolando por aqui. Ah, olha só. Interessante. Nada aqui em cima. Ué, ué. Muito estranha, né? Marcação tá aqui. O bagulho não tá aqui. Olha só que da hora. Já ganhei um bagulho e uma peça pra colocar nele. Show de bola. Fizemos tudo que tinha pra fazer aqui. A gente pode seguir pra esquerda, que a gente vai voltar pro lago. Ou voltar pra cá. Eu acho que pra voltar pra cá, né? O que eu vou fazer aqui. Mas ficou muito bonito essa parte do jogo. Bem da hora. Bem diferente do original. Eu não tenho tantas recordações assim, mas eu lembro que era bem cru, tá ligado? Essa parada de você andar de barco. Fazer o rolezinho. Provavelmente esse portão vai tá trancado, né? Porque o jogo não é bobo. Não abre. Eu vou ter que dar a volta. Tudo isso. O que o cara tá falando aí? O nome do cara que me envenenou? Isso mesmo? Vocês tão loucos? O que o cara tá falando aí? Nossa, o que é isso? Nossa, mano. Isso é de certo. Valeu, galera. Deixa eu fazer um negócio. Fabricar. Consumir esse ovo aqui por enquanto. E é isso. Aqui eu posso fabricar o que mais? Comprei a receita das bombinhas? Comprei, né? Aqui, ó. Show de bola. Agora eu tenho minas explosivas. Nossa, eu amava essa arma, cara. Vamos aí. Sem tempo, né? Caralho, que bonito. Qualidade gráfica da nova geração. Ah, só acho que eu errei tudo aqui. Tá legal. Pra cá que eu tinha que vir? Era pra cá que eu tinha que vir. Agora eu tenho que subir aqui. O vital foi o seguinte. Deixar minhas armas todas recarregadinhas. O que é isso, galera? Vocês tão querendo subir aqui? Sobe não. Sobe não. Sobe não. Sobe não. Ah, vai, copa. Nossa, é ruim feio. Olha isso. Vai. Vai. Vou descer só porque você vai dropar uma bala pra mim. Senão eu não ia descer, não. Não. Pô, da hora é isso. Não tem um granada de luz pra ficar batendo em vocês, não, mano. Então, olha lá, cara. Não tem um granada de luz pra eu ficar fazendo isso daqui toda hora, não, cara. A gente tem recurso G, né? Recurso G e pólvora. Mas aí é só pra fazer bala de neve. Talvez eu preciso comprar a metralhadora. Pra ficar forte, porque... Você vai ver que não tá dando, não. Beleza. Ah, legal. Certo. Qual é a combinação disso aqui agora? Ah, tá aqui nas minhas costas. Interessante. Tem um cara... Fazendo uns barulhos estranhos. Mãe, eu tô aqui, certo? Vamos pra cá que eu tenho que ir. Pra cá eu tenho... Mais marcas. Deixa eu descer aqui. Eu tenho... Vamos evitar a transformação alheia. Toma. 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 Caraca, você não grita comigo, cara. Mas, cara, aqui... Meu Deus! Os patos se falam que vocês vão se transformar. Aí eu vou ficar puro. Nem foi ele que gritou. Nossa, tá maluco. Transformar não. Transformar não. Poupa meu tempo. Obrigado. Beleza. Agora você tem que descobrir a combinação da parada. Aqui a gente tem um símbolo esquisito. O Tueiro pode estar relacionado. A gente tem aqui um pra cima e um pra baixo. E aqui é... O de lado, né? Cadê? Um pra cima e um pra baixo. É isso, né? Ah, são só três, tá? Entendi. Esse. 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 Tá, legal. Esse. Tá, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. A gente tem aqui... Passa um pra baixo. Aqui a gente tem a primeira marcação. Primeira marcação é aqui, ó. Ah, tá. É o bagulho das águas. Parece o símbolo de aquário, né? Parece. Aí aqui a gente tem os dois. Que são aqueles dois. E aqui, por último, a gente tem um símbolo que agora eu não lembro o que é, mas é um símbolo. Aqui é... Ah, tá. Tá. Entendi esse símbolo aqui. É um símbolo estranho. É um símbolo estranho, mas é um símbolo, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um símbolo de aquário. Que é esse daqui. Eu não consigo escolher ele. Aqui. Esse. Aí a gente tem pra cima e pra baixo aqui. Depois a gente tem esse símbolo estranho, que pode ser tanto esse como aquele ali. Mas acho que é esse. Não. Então, primeiro é esse. Depois é esse. E aí, esse aqui. É isso aí. Show de bola. Era um ou outro, né? Cabeça do apostata. Que isso, apostata? Tá doido? Deixa eu só ver se não tem nada aqui, né? Pra que... O lugar legal comigo. Mano, o som desse jogo tá maravilhoso. Você tá ouvindo as cordinhas, a água pingando, as ondas. O bagulho é, é tipo... Como é que se te dá... Coisa, tá ligado? Você sempre acha que tem alguém ou alguma coisa que eu... Ah, é, né? Um forasteiro. Nossa, olha só. Onde? Deixa eu... Eu vou buscar ele lá, tá? Fica preocupada, não. Tá tranquilo. Eu vou atrás desse forasteiro ali e já volto. Obrigado. Aqui era a chave da igreja, né? Que eu ia pegar. Ah, é. Aqui é a chave da igreja. Ah, tá. Não consigo pegar a chave da igreja porque eu preciso passar e pegar os negócios. E vacilas. Bate meu barco, não. Tem dois tesouros aqui no meio que eu tô ligado, hein? O tesouro do pirata. O piratiou. Ó, são dois, né? São dois. Bora. Ó, logo. Peguei um Red Nine. Brabo. Entendi. O que que é um Red Nine? É uma boa pergunta. É uma... Aparentemente é uma arminha aí, né? Pronto. Pronto. Coupi, ó. Certinho. Na medida. Ainda bem que a gente veio aqui, né? Agora a gente pode vir aqui e equipar aqui, ó. É... Registrar atalho. A gente coloca ele aqui no 5. Agora aperto o 5 aqui, ó. Eu não tenho... Nossa, eu tenho poucas balas pra ele, hein? Estranho, hein? Será que ele é tipo a Magnum? Interessante. Usou outro tipo de munição. Se bem que eu não tenho mais munição de pistolinha, né? Então... Faz sentido. Eu não tenho munição pra ele. Mas vamos lá. A gente tem que ir lá pra cima. Só que tem um tesourinho aqui do lado também, né? Vamos passar aqui rapidão. Desoiado. Não precisa de nada. Eu acho. Eu não queria fazer isso, mas eu preciso de ovos de ouro. É pra minha missão. Vocês vão compreender, né? Achei o ovo de ouro. Pronto. Desculpa. Vocês não precisavam morrer pra eu achar o ovo de ouro. Equívoco meu. Mas tá, né? Eu vou fazer isso daqui, ó. Pronto. Assim que libera um pouquinho de espaço. Vou precisar arrumar coisas importantes pra fazer com esse bagulho aqui. Porque... Fazer munição de sub. Talvez eu cumpri menos espaço, né? Aí depois que eu não comprar a submetralhadora, eu vou ter já munição dela. Peguei o tesouro daqui. Era isso que eu tinha que pegar aqui. Show de bola. Então é aqui que se pega o ovo dourado. Você vem aqui, nessa parte, né? Caso você queira saber da missão do ovo dourado. Vem aqui e busca ele nessa região aqui. Fechou? Então é simples, fácil e rápido. Piloto. Tento que vai ter uma treta agora. Muito boa. Munição 10. Ó, temos aqui o símbolo da água. Temos aqui... Aqui é um outro símbolo na parede. Não sei se isso daqui significou alguma coisa. Ali é um outro símbolo. Aqui é um outro símbolo. Tá legal. Entendi. Por dentro, né? Tá. Então tá. Então, teoricamente, é aquele símbolo ali, esse daqui e o da água. Tá bom? Aquele símbolo é bem esquisito. Ah, tá bom. Tá. É... Só vou confirmar se é aquele símbolo... Ah, tá. Aquele símbolo é esse daqui. Tá. Tá aquele símbolo dali. Esse daqui e o da água. Ou é o da água. Esse daqui. E esse daqui. Ah, não. Pô, tô confundindo. Tô olhando... Nossa, mó vacilo. É aqui, ó. É o triângulo, o triângulo, o triângulo 3 aqui, ó. É esse daqui, ó. Então tá. Então é a água. Esse daqui. Esse daqui. Show de bola. Isso aí, pessoal. Cabeça do blasfemo. Munição no fuzil. Mais munição. Mais... Oh, peguei o hexagonal do negócio lá que eu não sei pra que que serve. Show. A gente consegue vir aqui. Ah, tá. Eu ia falar pra que que vim aqui. Alguma coisa tinha que ter, né? Tesourinhos. Bom. Agora vamos embora. Mano. Tá gostosinho. envelhear esse jogo, hein? Guarda aqui. Não tá nem na metade ainda. Eu acho. Tá. Registro do lago. Cadê? O que ele tem aqui? Gaveta trancada. Santuário. Porta com insígnias. É aqui. É aqui mesmo que eu tenho aqui. Beleza. Beleza. Ai, droga. Aí está. É, aqui estou eu, amigo. Aqui estou eu. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Vai. Fala aí. Ah, é. Não pode, né? Não toma essa, então. Vai. Fica ligeiro. Ah, se eu posso usar, achar... Olha só que legal. Bacana. Interessante. Eu não passei por aqui. Eu passei. Acho que eu vim por cima, né? Sei lá. Era outro rolê aqui. Ah, lembrei. Nossa. Aqui foi onde os caras me pegaram aquela hora lá. Aqui foi a casa onde o tiozinho me infectou. Beleza. Bom, bom. Eu já lusei o pau. Obrigado, galera. Ah, eu não tenho chave aqui. Então não vai rolar. Eu tava achando que aqui era outro lugar. Não vai rolar agora. Então... Posso ir por aqui nessa porta aqui pra descobrir o que que tá rolando nessa porta aqui? Posso. Devo? Não sei. Tá. Venda uma... Perca. Será que alguém consegue pescar o peixe gigante que vive no lago? Interessante. Nunca vi o peixe gigante, mas talvez a gente pode tentar, né? Tá rolando aqui, tio. Que porra tá acontecendo aqui? É, né? Eu que pergunto. Que porra que é essa? Pô, galera. Não sei se aqui seria um bom lugar pra eu ir, mas... Tô não indo. Nossa! Altar da flor. Minhas armas estão tudo carregadas? Então, né? Então... Peguei uma chave pequena. Peguei uma chave pequena. Peguei no altar. Tem uma galera morta aqui, né? Ai, caracas. Tô sem... Tô sem... Ah, tô sem espaço pra nada. Mas isso aqui, ó. Pronto. Olha isso, ó. Legal. Consegui um espacinho, hein? Nossa, com muita granada. Agora que eu vi. Tá, aqui não tem nada. É isso mesmo. Tá bom. Vamos embora. Tchau, aqui não tem nada, não tem nada. Ah! Sabe o que eu falei que não tinha nada? Ai, jogo. Opa, fala. Vamos aí. Nossa! 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 Tem mais, né? Tô aqui. Nossa! Você queria gastar seus recursos? Gasta seus recursos agora, irmão. Próximo. Calma, calma, calma. Que o próximo é... Eu vou de base, né? Acabou mais granada de luz. Acabou mais granada de luz. Tá bom, né? Ah, de novo você. Tá legal, né? Vamos embora daqui. Não era aqui que eu queria vir mesmo? Acho que é aqui, mano. Nossa, malvacido. Tá bom. Daqui pra missão principal. Não é aqui, mano. Não é aqui, mano. Facile, hein? Mas aquele altar é meio bizarro. É sinistro. Recarrega a bala. Recarrega a bala. E aqui a gente completa isso aqui. Entendi. Tá. Pegou. Olha, ídolo. Depravado. Tudo isso pra isso. Aí você vê, o bagulho custa 50 mil em barras de ouro, que vale mais do que o dinheiro. É, beleza. Daqui a gente vai... Ah, acho que já sei como que eu vou pescar o peixe da galera. É, cara. Vamos embora. Vai pra cá? Não. Pra cá também dá. O peixe da missão. Vai pegar o peixe da missão? Peguei a perca. Caramba, o tamanho desse bicho. Tem como... Aí me ferra, né? Agora como que eu vou fazer pra colocar esse bagulho aqui, mano? Não, tá, 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 tá. Acho que eu sei como. Não. Isso aqui. Não. Fandável é o quê? Aqui, ó. Foi, né? Show, 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 show. É isso, agora a gente vai pra lá, pra bagulho da missão, que é pro outro lado, né? Não, tu é. Tá. Entrando aqui. Entrando aqui, pegou aqui, pegou aqui, foi. A gente vai aqui, coloca um, e aí coloca o outro. E show de bola. E pegamos a insignia da igreja. Certo. Condor 1, apoleiro. Achei a chave da igreja. Boa. Entendido. Agora vá pegar a bebê águia. Certo. Tá bom. Sem tempo pra papo. Vou lá. Condor 1 saindo. Vamos buscar a bebê águia. Agora a gente vai subir lá pra onde tá o tiozinho aqui, ó. E voltar lá pra igreja. É bem tranquilo, né? Bem de boa. Bem fácil. Vai ser tudo suave. Acho que nem vai ter que enfrentar um chefe gigantesco. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É melhor. Sempre erro. Aqui, ó. Combinar. Pode colocar um aqui. Vamos vender primeiro, né? Vendi isso. Nossa, já me achava que eu consegui, né? Será que ela aparece aqui depois que eu já não tenho mais que usar ela? Tipo essa daqui? Acho que sim. Senão ela não apareceria mais aqui, tá? Mas deixa essa daqui aqui por enquanto. Porque eu não sei, né? Não estou convencido ainda. 100%. Quase que a gente compra... Na verdade, quase não, né? Gente, desculpa aí, mas... Uma arma ajustada pode compensar uma falta de verência, amigo. Completamos algumas, né? Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Melhoria de maleta, ó. Isso aqui aumenta mais... Toda mercadoria está em excelente estado. Eu garanto. Pô, gente. Volte sempre. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. E foi isso aqui, ó. Não vou usar isso aqui agora. Como que eu faço pra mandar pra dispensa? Armazenar. Não vou usar a Red9 agora. Será que eu posso deixar aqui? Não, na verdade foi isso aqui, assim, ó. Será que eu posso deixar assim? Será que eu posso deixar assim? Aí, o que que eu vou fazer? Eu posso colocar isso aqui na dispensa? Não. Não vou imaginar isso aqui agora, não. Nem isso. Calma aqui. Talvez a gente fizer uma compra errada, a gente troca depois. Boas vindas. Tem nem espaço pra isso. Avise quando tiver liberado espaço. Cancelei a compra. Não dá pra eu usar. Um tamanho decente. Mas tamanho não é do bom. É. Pronto. Você vai passar pela multidão usando isso aí. Posso ajudar com algo mais? Pode. Eu não fico batendo de faca, então. De acordo com suas necessidades. Esse trabalho é questão de destreza extra. Um pouco já faz diferença. Você verá. Volte quando puder pagar, parceiro. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. Experimente esse ajuste. Agora estamos melhorando. Estamos melhor. Gastamos... Gastamos o dinheiro do lança-foguetes? Gastamos. Depois a gente faz mais. Não está tão absurdo assim fazer dinheiro nesse jogo. Por enquanto. Boas viagens. Obrigado. Então a gente faz aqui. Deixa eu deixar... Cadê, cadê, cadê? A gente coloca ele aqui no 4. Aí a granada a gente vem aqui e coloca aqui no 8. Está tranquilo. Cura. Nossa, podia ter comprado uma cura, né? Tá. O... Muita organização envolvida aqui. Beleza. Pronto. Beleza. Vou ficar colocando as coisas aqui. Ah, tem como comprar? Deixa eu ver. Muito bem. Não, 5 mil. Não tem. Não tem dinheiro ainda. Mas acho que vou ter. Vou vender... Vou abrir. Lixo ou luxo? Obrigado. Estocando enquanto... Volte sempre. Pronto. Beleza. Agora a gente tem que ir pra... Cá. Voltar, né? Pra igreja. Então tá bom. Deixa eu salvar. Porque... Eu tô achando... Eu estou achando que... Né? Tem uma bala pra fazer? Tem alguma coisa pra fazer? Não. Não tá bom. Estou achando que agora... Teremos um chefe. Como já disse aquele meme... Estou sentindo uma trela. Ah, que legal. Aqui, ó. Bom. Falei, 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 falei. Ó lá, ó. Eita. Las plagas. Vamos. Mano. Puta merda. Olha. Godofredo. O gigante. Nossa. O gigante anão. Né? Derrote o cara grande. Como aí? Como aí? Como aí? Como aí? Toma. Godofredo. Acabeciou minha bomba, mano. Que isso? Calma aí. Deixa eu correr um pouquinho. Deixa eu correr um pouquinho. Godofredo. Ah, é. Agora sim. Ficou interessante. Olha quem veio me ajudar. O cachorro-lobo. É isso. Dá a pata quebrada. Não. Doeu? Agora não dói, não dói, não dói. Peraí. Usei. Calma, 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 calma. Oi, gente. Eu esqueço meus atalhos. Toma. Na lombriguinha da costela. Deixa eu calma aí. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. F bater. Vem. Ih. Pacada. 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 Vamos embora. Vou aqui. Calma. O cachorro veio. Ó. Mordeu o calcanhar de aqui do bicho. Não. Não machuco. Não machuco o mano cachorro. É isso. Nossa. Ah, vai fazer um. Tomou. Nossa, ele tomou. Agora ele tomou. Tomou. Tomou, garoto. Tomou. Vamos aí. Levanta a casa não, amigão. Levanta a casa não que eu vou te dar. Pacadinha. 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 Opa, obrigado. Droppou a munição que eu precisava, hein. Toma lá, cara. Toma lá, cara. Toma, louco. Aí, errei. Mesmo errando. Fica louco, não. Pacadinha, girou. Pacadinha, girou. Vai. Pacadinha. Aí. Rodou, rodou. Rodou. Caracas. Uh. Beleza. Ó, peguei um diamante amarelo. Vai até a igreja. Vamos pra aquela igreja. Você ainda quer ir pra igreja, cara? Eu estaria repensando. Falaria, deixa a gente ler lá. Tá tranquilo. Muito viola envolvido pra salvar uma única pessoa. Bom, é que aqui vai me dar bastante material. Olha, diário do crescimento. Seis meses. Seus dentes mal nasceram e ele já enfia na boca tudo que está ao seu alcance. Ele ainda não anda, mas já engoliu um cão inteiro. Nove meses. Ele já está maior do que eu. E continua crescendo. A prefeitura não consegue mais contê-lo. Dez meses. Ele continua crescendo. Mesmo depois de ir para a pedreira, ele consegue devorar uma vaca inteira. Em apenas três dias. Caracas. Treze meses. Ele consegue manejar nossa maior inchada como se fosse um graveto. Um dos homens do vilarejo quase foi devorado hoje. Ele não está comendo bastante. Dezessete meses. Agora restam poucas vacas. Nesse ritmo, todo vilarejo passará fome. Pedimos ajuda do castelo. E eles colocaram a fera para dormir com um encanto. Tomara que fique dormindo por um bom tempo. Entendeu? É, o bichinho deu trabalho. Uma coisa a mais aqui. Temos munição aqui na frente. Deixa eu agradecer o cachorro. Cadê o cachorro? Foi embora, cachorro? Pô, cachorro. Obrigadão aí, hein? Valeu, hein? Eu... Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. E aí, com isso daqui eu vou fabricar mais bombinhas para nós. Não sei se daqui eu vou fabricar mais nada. Porque não tem o que fabricar aqui. E é isso. Por enquanto é só. Beleza. Agora está tudo muito bem carregado. Para onde que eu tenho que ir. Qualquer um dos dois. Vai dar no mesmo lugar. Para cá, né? Para cá, para cá. Agora a gente vai para a igreja. Provavelmente a gente vai encontrar a Ashley lá. E aí vai começar o pesadelo. Porque com a Ashley você tem que proteger ela. Eu lembro que era mó chato. Você ficava mandando ela ficar no lugar lá. Para ela não ficar... O quê? Já, amigão? Já veio assim todo o Pokémon evoluído? Caralho, cachorro! Não, cachorro! Não, lago não! Apertei F achando que era para esmagar o cachorro. Ah, chegamos a... Aquela saleta lá. A gente tem uma chave? A gente tem uma chave. A gente pode abrir aqui, ó. A gavetinha. Abre a gavetinha. Diamantezinha amarela. Salvar o progresso, né? Porque a gente matou um chefe agora, né? Importante. Agora a gente vem para a igreja. A gente tem aqui a chave da igreja. Que gira! E vira o síndrome do... Olha que legal. Uhul! Olha, Ashley Grayhan. E a chave pequena. Procure pela Ashley. E aí o besta vai fazer o quê? Vai puxar a primeira alavanca que vem, né? É isso. Ah, nossa! O puzzle está diferente, mas eu lembro dele. Você tinha que ajustar as luzes para formar o símbolo. Aí, tipo... Cadê? Está certinho, nossa. Aqui, eu vejo se está certo. O verde e o verde e o verde e o verde e o verde estão certos, falta só o azul. Que não está aqui. Aqui é o amarelo. Ó, pegamos. Temos maletas. Temos um monte de coisa aqui. Porém, não temos nada. Aqui, ó. A gente tem umas ervas aqui na direitinha, ó. A gente achava que era um vaso de flores. Eu não posso passar. Aqui, caixas de submetralhadora. Achei a peça azul de acho. Agora, com a azul, a gente só gira ela. E pronto. Liberamos a porta. Show de bola. É, está no quarto, né? Ashley, você está aí? Ashley. A gente buscando. Eu acho que ela está aqui. Eu acho que ela está aqui, tá? Mas eu vou para cá só por desencargo de consciência. Olha, a chão só vai quebrar. Vamos aí. Vou girar. Girar. Olha. Figma, gama, fio. É isso. Aqui é para a Ashley subir lá na escada. Olha naquela portinha ali. Show de bola. Ashley. Ashley, Grant, você está aqui? Boa. Escuta. Calma aí. Meu nome é Leon. Eu vim a pedido do presidente. Deu bem certo. Ei, é perigoso lá fora. Você tem que me ouvir. Começou a procissão. Persiga-os. Os cordeiros perdidos fugem. Persegui-lhes. Levem a eles. A salvação. Tá certo. E acabou. Acabou. Esse capítulo foi intenso. Foi bastante coisa. Foi um boss. Foi um lago. Eu quero saber o que vocês acharam. O que vocês estão achando do jogo até agora. Tem muita coisa... Meu, é muito similar ao original. Porém, tem bastante diferença. Porque dá uma sensação de nostalgia. Tipo, você já viu aquilo. Mas não da mesma forma. Tá ligado? Tipo, muda... Muda o jeito como as coisas estão. Porque o visual muda bastante. A gameplay muda bastante. De certa forma, no sentido... É mais expansível. É mais bonito. Mas é bem da hora. O jogo está... Estou gostando bastante. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. O que vocês estão achando da série. Eu trago um próximo vídeo aqui no canal. Ainda hoje ou essa semana. A gente se vê no próximo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Falou. É nóis. E aí